Fala minha rapaziada, como é que são vocês, tão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar de Nivaldo Marques O cantor vem conseguindo mudar de vida Após estourar com a música Tem Cabaré essa noite Também vamos falar aí de Xande do Harmonia do Samba Onde ele acabou fazendo uma crítica em sua nova música de trabalho E sobre Zé Felipe, uma notícia muito chata envolvendo aí o cantor Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gosto de fazer uma pergunta Pra você que acompanha aqui o canal Emerson Easley Se você pudesse ganhar de 2, 3, até 5 mil reais por mês Usando apenas seu aparelho celular, você queria? Claro que sim, né? Por isso que eu conversei com o meu mentor Tom Madimas Esse que está aparecendo aqui do lado Ele ficou de liberar algumas vagas pra você que é inscrito aqui do canal Emerson Easley Pra isso acontecer, você não precisa ser digital influencer Não precisa ter seguidores, não precisa fazer vídeos pra internet, nada disso Ele vai liberar um mini curso gratuito Pra isso é só você chamar ele no primeiro link aqui na descrição Tem muitos jovens aí que estão conseguindo mudar de vida Tem muitos aposentados aí ganhando muito mais que aposentadoria E você pode ganhar de 2 a 5 mil reais por mês Só o resto aí poucas vagas Então eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ir lá e chamar ele, beleza? A primeira notícia que eu resolvi falar aqui pra vocês É envolvendo o cantor Nivaldo Marques Ele que é da cidade de Nazaré das Farinhas Recentemente eu trouxe um vídeo falando sobre sua história aqui no canal E assim rapaziada, um fato que vem chamando bastante atenção sobre o cantor É que no ano de 2014 ele participou lá do programa do Domingo Show com Geraldo Luiz Onde na época ele tinha ali o sonho de conhecer o seu grande ídolo Que na época era Pablo do Arrocha, acredito que até os dias atuais também E ali rapaziada, depois de 8 anos, digamos de passagem, depois Ele vem estourado aí com a música Tem Cabaré Essa Noite E uma grande curiosidade também sobre essa música é que de 2019 até os dias atuais Praticamente 3 anos, ele vem colocando essa música no repertório e sempre acreditando nela E agora as coisas começaram a acontecer em sua vida Vale a pena ressaltar que Nivaldo Marques na sua infância Ele sempre trabalhou na roça, fazendo farinha, capinando e tem diversas outras coisas Ou seja, é um cara que merece demais estar onde está nos dias atuais No dia de ontem, o cantor acabou compartilhando em suas redes sociais Mais precisamente lá nos seus stories, no Instagram Sua nova conquista, que foi um carro novo Eu achei isso muito interessante e resolvi compartilhar aqui com vocês Pelo seu passado, pela sua trajetória de Nivaldo Marques É muito merecedor de tudo isso que vem acontecendo em sua vida Se tem um cara que merece ganhar todos os créditos aí da música Tem Cabaré Essa Noite É ele Eu sei que algumas pessoas vêm comentando aqui Ah, Emerson Masguto e Flavio gravaram a música Sim, realmente Teve diversos cantores que já regravaram essa música Com uma banda sem retoque e diversos outros cantores Porém, na atualidade, Nivaldo Marques tem a exclusividade Quando você tem a exclusividade de uma música Na atualidade, isso fala muita coisa Só pra vocês terem noção Outro cantor pode gravar música de sete Se a música está com outro cantor que nem está estourado com o Natan Ele não pode subir pro Spotify porque Nivaldo Marques tem a exclusividade A música de Natan só pode ser tocada em algumas plataformas Como na sua música, no Youtube Mas no Spotify diz, essas plataformas sem a música não pode subir Então assim, a exclusividade fala muita coisa sobre a música Se você tem noção, tem uma música que estourou em 2005, por exemplo Aí hoje, Gustavo Lima vai lá, compra a exclusividade Em 2005 estourou com o Leo Santana, sei lá, com algum cantor assim Aí hoje, Gustavo Lima tem todo direito porque ele tem a exclusividade Só estou citando aí pra vocês um exemplo, tá? Mas enfim, vou mostrar pra vocês essa nova conquista aí de Nivaldo Marques Eita, o rei do Lombadão agora tá de carro novo Tem que respeitar, viu? A loja, a chiquinha, a produções Até o fim do veículo, Jô? Até o fim do veículo É a melhor de Feira de Santana Entra lá na loja Aí, ó Mostra o carro pro povo Vamos lá, meu irmão Vamos lá, meu irmão Vamos lá, meu irmão E coisa boa Deus abençoe, meu irmão E trabalha, Deus ajuda É sim, é verdade Deus abençoe a sua caminhada Aí você é o melhor do Lombadão É nós, papá Tem que respeitar A loja é chiquinha, professora É a loja Aí, ó Deus abençoe, gente É isso Aí merece demais Pois é, rapaziada Como vocês viram Ele muito feliz aí De estar conquistando o seu novo carro Caso você não ouviu a história do cantor completo É só ir aqui na descrição No link História de cantor de piseiro e de forró Que eu vou deixar aqui, beleza? A história dele é muito interessante Um cara batalhador E que merece estar onde está nos dias atuais A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo o cantor Zé Felipe Assim, uma notícia meio que chata Me chamando a atenção Só não vi tanta maldade nele Mas você sabe como é que é a internet Ele estava cantando ali no palco Estava dançando Aí subiu a menina Pra meio que abraçar ele Na hora que ela foi abraçar Ele se afastou ali E chamou a menina somente pra dançar E aí, nesse mesmo momento Veio outra mulher E subiu no palco Ele foi lá e abraçou E a menina meio que ficou sentida Ela meio que triste, velho E essa notícia vem repercutindo demais Nas redes sociais Eu resolvi mostrar aqui pra vocês Pra saber a interpretação de vocês Enfim, vejam Pois é, rapaziada Como vocês viram ali A menina meio que ficou meio que Poxa, ficou meio que com vergonha Da situação Mas enfim Vocês viram a maldade aí Da parte Zé Felipe Qual é que vocês acham disso mesmo, hein E o que é que vocês acham Dessas pessoas que vão pro show Pra ela estar subindo no palco E tal Deixem que mais comentários Põe seu comentário Ele é super importante Pois é, rapaziada Outra notícia Como falei pra vocês Envolvendo o cantor Xande Do harmonia do samba Como vocês sabem aí Ele é um dos grandes cantores De pagode baiano O que que acontece É que ele fez sua nova música de trabalho E acabou fazendo uma crítica Às músicas atuais Que fazem apologia ao sexo Às drogas Que falam palavrões E tudo mais Ele acabou Na letra da música Ele fala que exige respeito Eu achei muito interessante Essa letra dessa música E é uma crítica muito válida Vejam Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Xande do harmonia Fazendo uma crítica Às músicas atuais Vocês acham que hoje As músicas fazem muita apologia ao sexo Deixa aqui embaixo Nos comentários Uma música que chamou bastante atenção Esse dia que as pessoas Estavam reclamando bastante Foi uma nova música Do cantor Pepe Moreno Caso você não ouviu esse vídeo Eu trouxe um vídeo falando sobre isso Mas eu vou deixar um trechinho Dessa música aí Eu quero é ser gay Depois que um gay me cantou Que o viado é mais gostoso E sabe fazer amor Eu quero é ser gay Depois que um gay me cantou Que o viado é mais gostoso E sabe fazer amor E aí, eu lanço essa música ou não lanço? Quem acha que eu devo lançar música Levanta a mão Vou cantar mais um pedaço Eu quero é ser gay Depois que um gay me cantou Que o viado é mais gostoso E sabe fazer amor Eu quero é ser gay Depois que um gay me cantou Que o viado é mais gostoso E sabe fazer amor Eu lanço ou não lanço? Pois é, rapaziada Essa música de Pepe Moreno É um pouco meio que zoada Pepe Moreno falando Se a galera apoiava ele lançar Se não apoia O que é que vocês acham Dessa música de Pepe mesmo E vocês que acompanham aí o canal Emerson Risley Deixem aqui embaixo nos comentários Bom, gente, sou o vídeo de hoje Muito obrigado por assistir até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON